Música E aí, eu dei ver vocês aí! Antes de assistir o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vamos fazer esse canal crescer? Acredito em vocês aí! Boa tarde, a maior melhor nação desse mundo, a nação rubro-negra, que é custódia flamenguista sem papo na língua. Gripadíssimo, dor no corpo, mas passei aqui para dar esse alô muito especial, falar para os antes, chupa antes, chupa! Falou que o Flamengo não ganha fora de casa, não ganha de time grande, está aí, 1x0! E parabenizar todo o elenco, todo o grupo, líder, líder isolado. Só passei aqui para dizer isso, não vou comentar sobre detalhes técnicos, nada disso, até porque foi uma vitória de superação. Estão todos de parabéns, né? Meu único comentário, vou insistir até ele sair do time, é Henrique Dourado. Não tem condições de vestir a camisa do nosso time, não tem condições de ser titular, não tem condições do Flamengo jogar em função dele. Com todo respeito, é muito fraco. Valeu, Lação! Tamo junto aí, se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá? E essa imprensa aí, anti-flamenguista, que falou um monte de besteira ontem, tá aí, ó. Flamengo líder, engole, aceita que dois menos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sabe por que eu tô de braços cruzados? Porque vocês ainda não se inscreveram. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. Nem parece que eu sou flamenguista.